Fisionet é uma escola que já existe há aproximadamente 20 anos no mercado. Nós já recebemos mais de 10 mil fisioterapeutas, entre fisioterapeutas do Brasil e também mais de 10 nacionalidades. A gente prepara um material com bastante carinho e com aquilo que você realmente precisa aprender. Esse é o segundo curso que eu venho fazer. Eu achei a infraestrutura da escola muito boa. Bastante equipamentos para a gente, para as demonstrações. É um curso muito dinâmico, bastante prática. Estou gostando bastante. O que eu aprendi no módulo passado foi tudo o que eu tive em um ano e meio do outro curso. Com certeza. Estou muito satisfeita. Acho que o tempo é o suficiente. O valor vale, né? Eu saio da escola bem mais confiante. Posso dizer que daqui eu saio preparada. Exatamente. Colocar a mão na massa e colher os resultados. Exatamente.